O que é filho? Mario Maker 2? Esse aqui é nós três ao mesmo tempo. Tipo, ele é... É do emulador do Switch, né? Vamos arrumar os controles aqui. Cara... Aqui tem de tudo que tu imaginar. Deixa eu ver aqui. Mexe teu jóia aí, vamos ver se vai dar ok. Mexe alguma coisa aí, vamos ver. É esse aqui, eu acho. Vai, mexe aí alguma coisa, vamos ver. Nada? Aí, deu, fechou, isso aí. Tá ok. Uhum, fechou, fechou. Não, agora já reconheceu ali. Vamos ver filho, coloca aí uma fase pra nós jogar aí. Eu sou... Era mais de nós jogar o... Os outros que daí a gente pega desde a primeira fase e vai jogando. Mas tu quer jogar o Mario Maker aí? Vai, tá no teu controle, controle aí. Super Mario Maker 2! Vou botar a tela cheia. O que tu acha? Por que que eu não tô ouvindo nada? Calma aí, só um pouquinho filho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Achei isso aí. Tá, como é que tu vai botar aí pra... pra nós te jogar? Vai! Mexe ali. Ai, de novo. Vou tomar o controle dele aqui. Vai! Vou tomar o controle dele aqui. Vai! Vai! Beleza. Ativa tudo aí. É isso aí. Tá bom, tá bom. Legal, legal. É esperto, cara. Esse é o mundo que tu criou? Deixa eu ver se acerto meus botão aqui. Se mal é uma viagem. Toma um pouquinho. Tem que arrumar meu botão. Arrumar meu jogo. Dá pausa aí. Meu, meu... Tá certo meus botão ou... Mano? Acho que tá sim. Tá funcionando? Não, não. Tipo... O meu que tá trocado esse daqui só. Tá, tá faltando. Eu acho que... Aqui, aqui... Caramba, tá dando eco aí. Aqui, aqui. Deixa eu ver... Calma aí, deixa eu ver aqui. O eco deve ser aqui, ó. Não era pra dar eco, né? Estranho. Ah... Tô ouvindo minha voz de fundo. Ah, eu... É do... Do parsec daí. Do teu no caso. Bora. Vou dar o meu aí. Pega lá, pega lá. Pega lá. Tem um espinho ali, cara. Olha aí as vidas aí, ó. Espera aí. Ah, o Toad tava errado. E não dá pra botar aquele teu primeiro mundo? Aquele lá tu... Tu apagou aquele que tu montou? Ah paga? Ah paga? Ah paga? Ah paga? Ah paga? e aí a gente pegar o Eita caralho, esse bicho aí, não morre não, é 3 pulo, tá aí como é que a gente entra Não tá pronta essa fase ainda, esse aqui é a fase que ele criou Ah, ele que criou essa fase Ah, dá pra criar a fase Não, é, esse aqui é o Mario Maker, ele que cria essas fases Vamos carregar o outro mundo lá O outro mundo tá completo, né Tem certeza que não dá? Sai, dá, claro que dá Cancela aí, ó Aperta no X lá Aí Vai, seleciona o outro mundo ali, ó Aí, ó Aquele de lá não é aquele de lá Agora bota Together ali, ó Viu, rapaz Viu, rapaz Vamos salvar a princesa Vamos salvar a princesa Ah, esse aqui tu misturou os pequenos com os grandes Os Mario antigos e os Mario novo, né Oxi Que isso Vem, vem junto, vem junto que vai ganhar mais uma vida Tem mais um aqui, ó Pega esse aqui Pega Agora que é doido Eita Um corre aqui Deixa ele pegar o Yoshi dele Um que corre É, quadrado, né Segura o quadrado, bota pra frente Não, quadrado pula Ah, então é isso que eu te falei Que tava errado Os botões, eu acho Quer arrumar lá? Quer mexer? Não, precisa não Acho que é meu bolinho E corre Credo, é uma fábrica de Yoshi Vem, Mairo Vai, Mairo Olha o Todd, já foi Ah, esse bagulho louco Olha a vida, olha a vida Toma Todd se vingou que tu tocou nele naquela hora Mas tu não tá no Yoshi, tu não tem o Yoshi Vamos fazer o bagulho aqui, vamos passar de fase Ai meu Deus, olha o cara ali, cara Bora, bora, filho Bora, filho E por que o jogo é 3D e 2D? Ah não, é porque tipo assim ó Tu monta as fases do Mario, tu pode montar desde o primeiro estilo do Mario lá, entendeu Tu monta desde o Mario do Nintendinho Daí tu no momento que vai montar a fase ali tu escolhe, entendeu Ah Esse aqui é do próprio jogo ou você que fez? Não, é o meu filho que fez Ah Esse mundo que ele montou aqui tem fase misturada dos primeiros, Mario, do World, desses novos, né Sei Caralho, dá pra fazer isso? Aham Não sabe aí, dá pra matar aquele bichão Pega, pega tua planta ali, cara Pega tua planta, filho Ai ai ai, essa até já é tomar um dano, né Ai 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 Não Olha aí Ai ai Poxa Eu nem sabia como é que pega, ô Miguel Qual é o botão que pega, que eu não sabia também Eita, valeu, Mayro Ô, Mayro Ah, ô filho, sacanagem, né Desculpa o caramba, rapaz Vou chocar tu também agora Ó, outro Não, não, não Vamos passar nunca da fase, não Ai 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 Não, não, não Tem um rapaz de coisa que eu não sabia Vai alto, a gente pegou duas vidas Toma, Mayro Como é que pega as castas? Hã? É no mesmo botão que corre, tu segura o botão que corre e tu segura os quadradinhos né, os casquinhos Tu tirou os bônus né, amiga Tu fez tudo estilo Mario World aqui né O que é isso, acharam o bicho agora? Sai! 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 Ai 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 Agora deu merda ali, olha Eu vou te ver, não sai mais. Ei! Por que tu fez isso? Eita, acabou. Eita. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Agora já era, né? O que que a gente tem que fazer agora, amigo? Aqui, ó. Ah, tá. Pega eu, então. Acho que tem que tá grande pra pegar, né? Eu sou o Luigi. Não consigo pegar. Ah, tá. É o botão do Carpá mesmo. Tá, pega eu lá. Pega eu e joga eu lá. Segura o botão do Carpá. Pra frente, né? Bota pra frente e segura. Caralho. Inconsigo. Tá, vem aqui, então. Vem aqui. Eu vou tentar segurar. Sobe aqui. Ah, é o quadrado? Eu não vou conseguir fazer, filho. Deu. Como vencer o bug? É um bug, na verdade, isso aí, né? Ó o Yoshi. Ei, espera aí, filho. Deixa... Não, não. Nossa, pena. Ai, que legal, né? Tá, agora vamos tentar fazer o negócio lá. Eu acho que tu vai ter que ir voando, né, Miguel? É, leva o Todd junto contigo, vai. Leva o Todd junto contigo e vai. Vai que eu vou morrer. Eu já não tenho o que fazer mais. Eita! O que vocês me mostram aqui? Eu tô matando aí. Eu tô sem ação. Eu tô sem ação. Boa! Ai, ai. Pra tu segurar é o botão do girinho e o quadrado junto. Esses dois aqui, ó. Essa aqui? Uhum. Oh, tu viu? Eu pulei na cabeça do vídeo, depois pulei na cabeça do Thor. Eu pulei na cabeça do Thor e pulei pra Thor. Ah, agora voltamos a ser estilo New Super Mario. Tu curte jogar... Tu curte jogar o... Curte jogar o Donkey Kong e do Nesman? Ah, eu jogo. Eu acho. Tu me matou, né, cara? Deixa eu pegar o meu coisa. Ih, Todd já não ganhou dele. Vem, vamo parar com tudo aqui em cima. É, é que tu não pegou, né? O teu cara... Ei, cuidado. Tá, filho. Faz o negócio... Ah, tem que subir aqui em cima. Oh, não dá pra bugar aqui que eu me lembro que tinha um bug aqui? Entra aí, Mario. Entra aí, Mario. Ai, o cara... Ai, o cara... Ai, Mario. Ai, Mario. É isso. Vamo matar direito os caras, mano. Vamo matar direito os caras, mano. Vamo matar direito os caras, mano. Vamo matar direito os caras. Ai, o cara não vai matar todo mundo. Ai, de novo esse cara? Loco, louco. Tchau, tchau. Ah, essa pulação na cabeça que é xarope. Pega a Flare Fowler ali, Luigi. Ô, o Todd. Ô, o Todd tá indo pra frente. Temos que matar o boss, senão não libera a chave. O que houve? O Todd passou de fase. Tchau, tchau. 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 Ele nem tava perto de ti. Agora eu não tô acabando nisso! Eu não tô acabando! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tu entrou de novo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vaze Mario. O que que é um Vaze Mario? Vaze Mario. Vaze? Tá boa. Deve ter uns prontos na internet né? Tem, tem. Puxa. Puta esse cara aí. Ei, tem que esperar o cara né? Tem que esperar o cara né Mario? Tem que esperar aquele bonequinho que tá lá embaixo pra ele bater lá e ativar a chave. Por que que tu votou tudo? Ei, ei, o cara tá lá atrás cara. Ei, ei, o cara tá lá atrás cara. Semilário, c эту noção sem எனera. Senta, directementdiam. Devine os ao e schwer que Deus os cita a descobera. Verão, detra Barriga vão e junta pros tenhadeira, Clé Jon. Vaz, apanteiro. Passo de vídeo. PocaÄ... Prioridade de finalidade. E o bônus agora? Ah, o Luigi apertou. É a flora de cogumelo. Meu Deus. Eu não tenho o meu autor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, deixa eu botar o correr no quadrado? Claro. Qual seria o quadrado? Seria aperta aí, aperta o botão que tu quer. Eu quero que o... Que o quadrado corre. Tá, não, mas aperta aí o botão que é o quadrado no teu controle, pra mim saber. Aí é o quadrado. Tá, beleza. Vou botar aqui e tu aperta. O que foi? Acho que era o bolinho que tava correndo, hein? Não era isso aqui, não? Não sei. Puta, tá tudo estranho. Pera aí. Que estranho. Eu aperto o A e ativo o B. Ah, não é, porque tu tava... É por causa do embalador, né? Ele lê diferente os teus botões. Ah, sim. Mas era lá mesmo, se era aquele dali que tu queria correr. Vamos ver agora. Deixa eu ver se corre. Quem corre? Deixa ele testar o botão dele, se tá certo, amigo, espera um pouquinho ficar parado. Tem que segurar, né? Não, tá pulando. Tá pulando? Então, vê aí certinho qual tu quer mudar, que a gente já muda agora. Qual que tá o correr? Tá. Esse que tá correndo? Aham, é esse aí. É o bolinha. Dá pra usar, Miguel. Dá pra usar. É o B, né? Na verdade. Controle do... Xbox. Tá. Aperta aí o botão que tu quer que fique o correr. Pera aí, pera aí, pera aí. Por que eu tô apertando... Pera aí, deixa eu ver. Estranho, eu tô apertando o B aqui. E tá... E tá apertando o B de baixo. Eu acho que é o A ali. Esse aqui? É, apertei. Tá. Vai. Aí. Agora nesse aqui tu vai... Ou não? Pera aí. Aí tu ficou dois botões igual. Tu ficou dois botões igual agora. Reseta aí, sabe? Reseta aí. Tá, pera aí. Tá, vai no A ali. Tá. E qual tu vai botar nesse aqui que tava ele? B. B. Tá, vamos ver agora. Bora lá. Tarte. Não, ela tá pulando ainda. Estranho. Será que é o meu controle? Qual que corre aqui, mano? Era pra ser o bolinha. Reseta aí de novo. Vamos fazer um negocinho. Normalmente a gente troca esse por esse aqui, ó. E dá certo, ó. Aperta o... Tu tem que trocar esse aqui. Pera aí, essa na hora tá certo. Por esse aqui, entendeu? Ó, vou apertar. Acho que a hora tá certo. Tá certo agora. A hora tá certo. Pera aí. Ó, eu tô apertando o A do meu controle e o B tá indo. Isso. A hora tá certo. Antes tava estranho. Ele tava lendo os botão. Mas pera aí. Vai ter que botar o quadrado ainda, né? Deixa eu ver qual que corre aqui. A tela aqui tá meio rosto. Ó, a bolinha tá pulando. Vai ter que trocar. Beleza, já você conseguiu o botão. Corta... Vai lá no... É, aí você bota... É... Puta, não. Bota no Y. Beleza. Aí, é... Não, não, não. Perdão. Qual que tava correndo mesmo? É o bolinha. Não, o de baixo. Esse aqui? Esse. Não. O B. O B. Tá. O que foi? Agora eu tô com dois iguais agora. Agora... Tá com dois botões iguais. Tem que tirar alguma coisa do Y aqui. Aperta, aperta aí. Tá. Vamos ver agora. Só que o... Não tá pulando. É o B que pula. Troca lá aí... O... O X pelo B. Pra eu botar pra pular. É... Aqui? Tá pulando. Não, o outro. Aí. O A. O A. Aqui? É. Tá. Tá ficando confuso. Pera aí. Não tem um botão aí, não. Aí. O B eu quero que... Não. Puta, velho. Deixa... Mano, reseta tudo, vai. Quero mais não. Desiste. Aplica aí, já. Tá, mas tipo assim. Eu não tô conseguindo fazer. Tá, mas deixa eu ver. Deixa eu saber qual que corre. Qual que corre no seu? No meu é o quadrado. Eu acho que, na verdade, o teu pulo tá certo aí. Vê se o teu pulo tá certo. É o bolinha. Então, é só tu... É o B. O quadrado ele já tá certo. Vai ver só. Corre aí. Aí, ó. Tá correndo. É isso aí. Só tem que trocar o... Eu queria que fosse o A, né? Eu queria que fosse o A que pulasse o Xbox. É isso aí, então. Só faz aqui, ó. Calma aí. Quero que o A pule. Só faz aqui, ó. Eu vou clicar no botão B e tu bota o bolinha. Bota o bolinha. Ah, tá, beleza. E agora bota o X. Acho que foi. Agora vai dar certo. Pronto. Agora deu. Pode acreditar que agora vai dar. Vamos lá, filho. É, foi. Eita. 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 Já? Já? Tem uma flor de fogo ali, né? Só tem que sobreviver. Ah, o cara vem bem louco, hein? O bicho vem bem maluco, cara. Acho que o esquema é só um pegar o cogumelo. Não, os três pegam o cogumelo e um passa. Um passa a milhão já. Vai lá. Ixi, desperdiçou a toa, velho. Sai! Ele vai pular aí, cuidado. Pula por cima dele. Tá aí, como é que pega? Pegou a chave. Boa, entra aí agora. Tá, mas já tá com a chave. Entra lá. Entra lá. Já tá com a chave. Cheio de bugação. Ah, tá. Filho, tu acha que não é passar desse boss aqui e jogar outro Mario? Tá bom nesse maker já, né? O Wii ou o Wonder? Tá. Ô, vai pegar todas as flores de fogo mesmo? Vai pegar todas as flores de fogo mesmo? Eu vou cacar no balde. Tá entendendo? Tá entendendo que tu tá bem egoísta, né? Eu vou cacar no balde. O cara quer me cacar. Bora, vamos lá. Vamos lá, Burrário. Vamos, Mario. Ei, deixa todo mundo subir. Deixa todo mundo subir. Ah, não dá, né? Tem que ser só tu. Vai, vai embora, então. Ah, eu quero pegar o lábio dele. Obrigado, Mario. Ei, estoura nós aqui pra pegar. Não, não cai no fogo. Vai morrer. É, não, não cai no fogo. Deixa o Tordi pegar a flor de fogo ali. Vai lá, Mario. Entra lá. Da duque, Mario. Ô, mata e deixa nós subir na navezinha. Deixa ele vir mais pra cá. Aí, mata ele. Calma aí. E eu morri. Não, vai embora, vai embora. Pega. Eee, matar o cara nesse espacinho aqui mesmo? É difícil essa fase, hein? É aí, man. Eu vou sair aqui, mano. Amanhã eu tenho que acordar cedo. Mas valeu aí. Pode crer, valeu. Da hora a gente joga outros jogos aí, mano. Da hora, valeu, falou. É nóis aí. Boa noite aí, valeu. Totalmente. Saiu. Tchau, tchau. Tchau.